Olá pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! Bom, esse é um vídeo rápido, só pra dizer pras pessoas que quiserem comprar o livro físico, tá? Tá bem fácil, por quê? Porque na verdade eu tô comprando alguns na Amazon, né? Porque o livro é impresso nos Estados Unidos, então eu compro sempre assim um lote de 15, 20 livros e aí trago com um frete mais tranquilo pra mim aqui pro Brasil, porque vem em quantidade e aí daqui eu repasso pras pessoas, agora impresso de 2021 tá por 60 reais, tá? Então o livro tá aqui, o livro tá bem legal e claro, eu criei uma página mostrando, disponibilizando uns trechos do livro e mostrando algumas pessoas que também já compraram o livro e que estão super felizes, que estão estudando, que estão se desenvolvendo. Então a página, deixa eu mostrar, ó, a página tá aqui, o link pra essa página tá na descrição aqui do vídeo e tá aqui, ó, análise harmônica pra estudante de música. O livro digital custa R$29,90, então se você clicar aqui, ó, Amazon, você já vai pra lá e você pode baixar pra ler no computador, ler no tablet, no celular, beleza? O livro impresso, que é como eu falei, agora em 2021 tá aqui por 60 reais, você vai escrever um e-mail pra mim no carlos5veiga.com e vai informar, né, que você tem interesse e vai informar seu nome completo, seu endereço completo. E aí eu te passo os dados bancários e você faz um pix ou uma transferência pra mim. E aí manda o comprovante e eu te envio o livro, tá? Então aqui, ó, tem algumas pessoas aqui que já receberam o livro, tá super tranquila a transação, né? Eu mando pelo correio, mando o rastreador, aqui embaixo tem alguns vídeos, né, de pessoas. Maria João recebeu lá em Barcelona, tá longe, as outras pessoas estão aqui no Brasil. Marcos comprou direto na Amazon, que ele mora nos Estados Unidos. Então, pra quem mora nos Estados Unidos fica mais fácil pra comprar direto o livro impresso pela Amazon por lá. Mas as outras pessoas todas aqui receberam, né, via essa modalidade aqui. Escreve pra mim e aí eu passo o livro direitinho, tá? Se você quiser uma dedicatória, somente informa ali, Carlinhos, põe uma dedicatória, que aí eu escrevo ali e aí já fica registrado também. Beleza? Brigadíssimo, moçada. Hoje eu tô na correria aqui, tô terminando os arranjos, fazendo umas coisas aqui. Mas amanhã a gente volta com mais música pra poder continuar a nossa sequência ali com as colcheias. Beleza? Brigadíssimo, até a próxima. Não pare de ouvir, nem pare de pensar. Valeu!